Fala galera, beleza? Amor ou dinheiro na área? Bora falar um pouquinho de Oi aí que fechou no 1,95 Deu uma decepcionada na galera aí, a gente tava esperando, inclusive eu, tá? Tava esperando aí um dia um pouquinho mais animado, tá? Porque moveu muito pouco o volume aqui, ó, 177 milhões de volume E aí ele fez uma menção de rompimento acima dos 2 reais Infelizmente hoje ele deu uma broxada aí Ele fecha o dia meio que perdendo aqui uma região de suporte aqui no 1,96 E aí ele fecha no 1,95 Tá? Mas eu acho que não precisa se preocupar muito não A hora que entrar aqui o volume de fato, nós teremos uma alta Agora dá uma pausinha aí, vem comigo E aí vamos falar um pouquinho dessa última notícia que saiu E de outras informações relevantes aqui da Oi Então, antes de continuar, gostaria de pedir que você deixasse seu like E se inscrever se você não for inscrito E compartilhasse esse vídeo aí nos seus outros grupos de mercado E de Oi, etc Pra trazer a galera pra cá Pro Amor ao Dinheiro Quase 21 mil inscritos, hein galera? E aí bora Falar então aqui do Victor Adler Que indica novos conselheiros O acionista Victor Adler e a Vic Distribuidora de Títulos Indicaram Rafael Manhães Manhães, é Manhães que fala Martins E Marco Antônio de Almeida Lima Para os cargos de conselheiro fiscal titular E suplente, tá bom? A votação para aprovação dos nomes deve ocorrer em AGO Ou seja, Assembleia Geral Ordinária, tá bom? Da tele A ser realizada no dia 30 de abril de 2021 Quem sabe até lá já não tenhamos notícias aí Da Leilão da Infracô, tá bom? E aí Rafael Manhães é sócio do escritório Faoro Advogados Desde 2010 E é formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro Já foi membro dos conselhos da Light e da Eternity, tá? Já Marco Antônio Almeida e advogado do escritório Faoro Se você quiser ver aqui o fato relevante Tá tudo aqui bonitinho, tá bom? E você consegue acessar isso daqui pelo RI da empresa Agora, o que eu queria falar é isso aqui, ó Eu vim a ver o RI da empresa E olha lá o que apareceu para nós Guarda a data aí 17 de março, tá bom? Olha lá que maravilha Nosso lançamento de resultados aí Do quarto trimestre de 2020 Da Oi que pode dar uma ajudada aí Na cotação da nossa querida Oi BR3 Que tá capengando Lembrando que isso aí vai ser numa quarta-feira Então a expectativa é que isso daqui Essa possível alta aí aconteça no final do pregão Afinal, sempre tem os insiders Ou também no pregão do dia 18, tá bom? Que é quando vai rolar uma audioconferência Em inglês com tradução simultânea Para o português E aí vale a pena estar de olho nisso daqui Tá bom? E aí o acesso aqui você consegue Por esse número aqui Mas é só entrar no site aqui do RI da Oi Que você consegue esses dados também Então de olho no dia 17 de março Sem novidades, tá bom? E aí só para terminar aqui Antes da gente voltar para o gráfico Um vídeo bem rapidinho Que a TIM será protagonista Em aquisição do imóvel A firma CEO, tá? Eu já venho falando isso para vocês Isso aqui já não é novidade Mas vale a pena dar uma lida Nessa matéria que eu vou deixar aqui Na descrição Matéria da TeleTime E aí se você investe em Oi Acredito que você gosta de Telecom TIM vale muito a pena ficar de olho Na minha opinião, tá bom? Olha que bonitão aqui Então fica de olho nisso daqui A empresa espera receber 14,5 milhões de clientes 7,2 mil sites móveis E 49 MHz de espectro, tá bom? E fora isso, sem novidades Oi aí, não espere muita coisa de Oi Para os próximos dias, tá bom? Ela está meio que zanzando para baixo Eu acho que ela encerrou a queda aqui finalmente Na segunda e terça-feira Segurando aqui no I90 Acho difícil ela perder isso Mas não é possível Se perdemos, já sabemos 1,80 é logo ali E aí nós temos aqui uma zona de acumulação Do 1,79 e 1,75 Para segurar essa queda Um pouquinho mais acentuada Quem confia na empresa Tá focado no longo prazo E aí 17 de março agora na cabeça Para ver esse resultado do balanço aí Do quarto trimestre de 2020 Vamos ver o que aconteceu aí Nós sabemos Eu trouxe aqui em vídeo esses dias Que tá dominando lá no centro-oeste Tá bonito lá com 400 mil clientes Se não me engano, né? Só lá Então tá maravilhoso O oizinho aí tá seguindo o plano Agora falta terminar a venda do imóvel E também o leilão da Infracô Tá bom? Então terminando a transação de todas as UPIs Bastante gente pergunta isso Esqueceu, talvez não tenha visto Ah, quando que vai sair dessa recuperação judicial? Tem gente que confunde Que vai ser lá em maio de 2022 Porque foi a primeira data que saiu Galera, era maio de 2022 Passou pra esse ano Lá pra outubro Que foi a homologação da AGC Tá bom? E aí, prorrogando aí Até o final Da venda da última UPI Que provavelmente vai ser da UIMOVIL Tá bom? A Infracô a gente espera aí que seja mais fácil Né? Mas o imóvel como tem muita É... Regulamentação Muito regularizado É regulamentado, tá? Essa área Da parte imóvel Pela Anatel Pelo CAD, etc Concentração de mercado Tenta demorar mais Então provavelmente a última UPI A ser transferida É a OIMOVIL Né? A OIMOVIL No caso a parte imóvel Da Oi, tá? Ai, fica estranho chamar de OIMOVIL Parece um BATIMOVIL Né? Mas enfim E aí É a última UPI A ser transferida E aí sai da RJ E a gente vê o que acontece Depois que sai da RJ Por enquanto Janeiro e Fevereiro Frustrando a galera mais ansiosa Mais imediatista Aqui de Oi E hoje Foi um dia aí Também para frustrar o ansioso Mas não aconteceu nada de ruim, tá galera? O mercado Não andou muito 0,37% Sem novidades E aí Ontem a gente já bateu aqui O mercado no IBR3 Uma bela alta Hoje tinha que descansar um pouco Não dá pra subir todo dia Infinitamente Então natural Esse descanso Uma correçãozinha tranquila Lembra que a gente estava no 1,82 Ali no final do último pregão Da segunda-feira 1,86 foi o fechamento Mas chegamos a bater 1,82 Na terça-feira Recuperamos bem Fechou no 2,02 Agora voltamos um pouquinho Quem sabe pra continuar rompendo E aí deixar de vez aqui Deixar para trás de vez Essa LTBzinha aqui Beleza? Gostou? Deixa o like Se inscreve e compartilha Te vejo no próximo vídeo Quem sabe sobre IRB Falando um pouquinho Pra acalmar a galera também Mais sobre oi Essas são as novidades 17 de março na cabeça Um beijo Amo vocês E aí E aí